Gente, o que eu faço? Nem comer, eu não espero mais chegar. Eu só tenho direito a comida agora e tenho que gravar o vídeo com ela penteando meu cabelo. Aí eu posso comer, entendeu? E falando em alimentação, não poderia deixar de falar do azeite royal português, aquele extra virgem delicioso, que tem me ajudado muito nesse momento de dieta. E segunda-feira de carnaval, dia de desfile, da uma cidade independente de Padre Miguel, eu estarei no camarote do azeite royal. Então, um beijo pra vocês do azeite royal. Muito obrigada pelo carinho, por me ajudarem a manter a forma. E você que não conhece o azeite, já corre pro supermercado pra você adquirir aquele azeite português original da melhor qualidade. Fica comigo até o final, gente. Me ajuda. Não tá fácil pra mim, não, tá? Me dá o rabo aqui que ela tem que ainda falar desse rabo. Ó, vou começar a fazer o cabelo agora. E hoje ainda tem ensaio na rua. Último ensaio, antes dessa porcaí. Não é isso? E eu vou tentar comer. Falei de boca cheia, que coisa feia. Não esperou. É isso. Pelo amor de Deus, gente. Fica comigo até o final. Curta, se inscreve, compartilha. Gratidão, hein? Ainda tem isso, um solavanco que a gente... Tô aqui tentando, aí vem um solavanco. Vai tentar enfiar o garfo na boca e enfiar o garfo na lixo. É uma briga de quem puxa mais. Bom, queria mostrar pra vocês agora, rapidinho, uma parte das minhas roupas, das coisas que eu usei e vou usar nesse período de ensaio. Tanto ensaio na quadra, como ensaio técnico na rua. Pra vocês conheçam esse trabalho maravilhoso da minha stylist, Erika Facuri. Não deixa de se inscrever no canal. Olha só a maquiagem, como é que tá. Eu vim aqui hoje apelar com essa make pra vocês. Curte, comenta, compartilha. E eu tenho certeza que tem muita gente que me pergunta sobre o carnaval e como tem sido essa preparação. E acho que não imagina que tudo é muito pensado, assim. É feito com muito amor mesmo. Eu sou apaixonada pelo carnaval. Então, mesmo só tendo um mês, assim, eu tô fazendo questão de ir a todos os ensaios, na rua, na quadra. E pensar em cada look com muito carinho, com a ajuda da maravilhosa Erika Facuri. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui a gente pode comprar. Eu falei até pra Erika. Eu vou tranquilamente num Rock in Rio com isso aqui. Não é maravilhoso? Ou num camarote, assim, ela é muito... Porque não é só... Chega aqui perto. Não é uma coisa assim, ai, a pedra colada. Não, amor, é tudo costurado. Aí tem essa choker ainda, ó. Que linda. Porque é o jeito que você prende a pedra, a composição de cores, essas correntes. Isso é muito característica da Erika. Então, a gente pensa, por exemplo, todo o ensaio de rua, A gente tá usando coisas mais... Onde eu tenho a possibilidade de me movimentar mais, que não sejam tão fechadas, pra não sentir tanto calor, né? Se bem que hoje, que é o último, por exemplo, eu pedi até pra Daniele colocar um cabelo maior. Eu vou com uma sandália um pouco mais fechada, porque no dia eu vou estar fantasiada e é muito peso e é muito quente. Então, o ensaio de rua também é pra gente ganhar resistência, entender tempo, desenvolver, testar passinho novo. Enfim, é pra isso, né? Mas olha que coisa linda, gente. Olha. Aí, às vezes, eu fico assim, tentada. Porque eu falo, meu Deus, o que eu vou usar na rua, o que eu vou usar na quadra? Eu preciso dar a assessoria dela pra me dizer o que fazer. Ainda tem um colar aqui, que tá lá dentro. Isso também é um top, assim, que hoje tá usando muito jeans com franja. Eu tenho jeans, assim, com franja extrace prateado, que eu já usei num outro ensaio. Já fiz um ensaio de rua todo naquele tom, todo no prateado. Eu gosto de um short mais comportadinho atrás. Me dá uma aflição aquele short que vai entrando no bumbum. Nada contra quem use, mas é um gosto pessoal meu. E a Erika, além de fazer peças muito lindas, assim, acho o trabalho dela muito elegante. E tem, gente, uma versatilidade, assim, no trabalho dela, que muita coisa depois, no próximo ano, até esse ano mesmo, você pode mesclar e pode customizar. Usar nos camarotes, sabe? Usar, sei lá, você que, na sua cidade, ou você não vem pra Sapucaí, mas vai pra um bloco. São peças muito coringas. Olha essa sainha. Show, né? Como eu falei, Rock in Rio. Olha essa saia. Toda no paetê prata. Ainda tem... E aqui, agora, tem pouca coisa. Ainda tem muito mais coisas, assim. Porque a gente fica, né, assim, cada semana, ela leva algumas coisas e traz outras coisas. E é muita coisa linda. Depois, inclusive, entra lá no Instagram da Erika Facuri, pra vocês entenderem melhor o trabalho dela. E ela faz, ao longo do ano, essas peças. Por exemplo, shorts com franjas, cheios de strass. Ela tá fazendo o tempo todo essa coleção, o ano inteiro. Deixa eu mostrar uma jaqueta dela. Uma jaqueta poderosa, que eu fiz o ensaio. Olha essa jaqueta. Que básica. Entendeu? Isso aqui é uma coleção dela. Gente, isso aqui, assim, eu vou no Rock in Rio, vou, mas eu posso usar pra jantar, né? Pensa. Olha, mas isso aqui é o tipo de peça que, assim, você bota nada. Você bota uma calça, uma calça jeans, uma calça branca, uma blusa branca. Você tá pronta pra qualquer lugar, amor. Um tênis, você tá arrumadíssima. Isso aqui já é a peça. É o trabalho da Erika, entendeu, gente? É isso. Essa nem é pro carnaval. Essa é uma coisa que, assim, eu adquiri pra minha vida. Mas eu gosto do bom gosto, assim, olha só, dos desenhos. Porque não é só, às vezes a gente entra, olha alguns stylists de carnaval, não tem um bom gosto na forma que aplica as pedras, sabe? Na composição. E, gente, é tudo costurado, não é colado, tá? Isso faz uma diferença, porque colado cai, né? Cai com muita facilidade. Costurado é diferente. Gente, obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. E, no próximo vídeo, todo mundo na rua comigo no último ensaio técnico da nossa mocidade independente, Padre Miguel. Beijo! É hora de acender o que é a destinação. Você quer ter se suicidar, o que é que é uma questão? A gente não vem acordar, a lada é o seu amor. Preparar a saco é que perde a dor. É hora de acender o que é a destinação. Você quer ter se suicidar, o que é a destinação? Vamos lá.